E aí galera de YouTube, tudo de bom com vocês? Vamos aqui para gravar a segunda parte do tutorial aí né Que a parte 1 foi só do interior no caso Interior, interior e agora a segunda parte a gente vai editar os animes, tá galera? É... vamos lá Aqui já tá, tá galera? Foi porque eu acabei de tentar gravar esse mesmo tutorial Gravei 20 minutos e deu errado Então eu vou gravar de novo Vou excluir aqui Pra gente refazer tudo de novo, tá? Fazer passo a passo Bom, só não vou ter que precisar fazer de novo E vou explicar aqui rápido Do mesmo modo que a gente fez com o interior, tá galera? A gente vai fazer com o anime Não precisa abrir ele no ZM2, exportar ele pra versão de GTS Você já pode fazer a conversão direto no ETS Edit, tá? Você abre aqui E você vê aqui, GTS pra STT, no caso é Euro Truck Simulator 2 Você clica aqui e faz a conversão do anime lá Só pra... por quê? Pra que quando você importar aqui ele não dê erro de versão, tá galera? Porque aqui ele só abre PMG na versão do ETS 2, tá? A gente vai dar lá, vai lá em File Import, PMD E Desktop Aí você vai onde tá o seu arquivo do interior E diferentemente do... do interior, tá galera? É preferível que a gente... quando a gente abre o interior do LH Ele já venha texturizado Tá? O porquê disso e não... e porquê o do interior do... da Scania não Eu vou explicar de simples e fácil Eu vou... vou importar ele aqui com tudo habilitado Ele vai vir com as texturas, tá galera? Primeiro porque o interior... o anime ele sempre vai vir com menos... Ele sempre vai... não vai ter... é... muito... Ele não vai ter isso aqui, ó O tanto de material e o tanto de coisa que tem o interior, tá? O anime sempre é menos E o segundo é por causa desse anime aqui, ó É... do anime... do Doom e do anime Por quê? Porque se ele não vir com textura Vai acontecer... é... vai acontecer isso aqui, ó Esse anime... aquele anime aqui, esse Doom Ele não vai ter nenhuma variante aqui E nenhuma... nenhuma looklist E não dá pra criar e ele não vai exportar, tá? Ele vai dar... ele vai bugar Ele não vai funcionar no jogo E... tipo assim... Uma das... se não fizesse isso... Uma das... uma das... o que a gente realmente teria que fazer Era copiar, tá? Isso aqui... E colar no seu... no... no... no anime original do jogo Mas isso não dá certo Eu já tentei fazer isso com alguns interiores que eu baixei E não consegui importar texturizado Eu até desisti... é... é... por enquanto Eu ainda não consegui ajeitar e não vai dar certo Por quê? Porque no momento que você tirar isso aqui Excluir o de lá e colocar esse lá Na hora que você for exportar ele vai dar um erro, tá galera? E esse erro eu ainda não consegui ajeitar Ele sempre dá esse erro É... então galera... Então galera... é isso aí E eu espero que vocês entendam E... sempre ele vim texturizado E agora ele faz o seguinte Abre outro blender, né? Como eu sempre gosto de dizer Abre os dois blenders pra ficar melhor Por quê? Porque no um você abre o seu... o que você tá editando E no outro você abre o... Você abre... é... E nele pra fazer o seguinte Você usa ele pra... Abrir outros materiais Abrir peças Já que o blender ele... ele... Ele te dá a opção, né galera? De você copiar E colar É... Então aqui a gente vai abrir um... Qualquer um interiorzinho original da base Qualquer um, pode ser qualquer um É... A gente vai copiar A gente vai abrir mesmo Só pra poder pegar os mats Os materiais Veículo, truque Pode abrir qualquer um Mas eu sou meio coisado Eu gosto de abrir o... Do mesmo caminhão que eu tô usando Tá galera? É... Pronto, já abri... Ah, é... Ponto, abriu Pronto, abriu É só fazer o seguinte Clica em... Clica numa peça aqui do volante Copia ela E cola aqui Colou? Pronto Ó, tá vendo? Ele vai vir com tudo aqui Pode apagar isso aqui Não vai dar nada Pronto É só fazer o seguinte Esse aqui é o de... Esse aqui acende, né? É só fazer o seguinte Vamos fazer uma coisa aqui Eu vou apagar aqui E abrir assim de novo Só pra ele ficar mais claro Se ele tá assim É porque o... O alfa aqui tá... É só porque às vezes A textura fica muito escura Tá vendo galera? Eu não gosto Então se quiser Até pra vocês Se quiser dar uma clareada aí no material Apaga aqui e... Ele vai de volta E fica bem mais claro Tá galera? Mas tá bom É só pra avisar vocês mesmo Vamos lá Colei Acabei colando de novo Sem problema É... Esse aqui é como no caso É o... É o das peças lá Que acende Então vamos aqui pro segundo Pro segundo a gente faz o seguinte Troca o material aqui Coloca o material original do jogo É... É... Não precisa nem perguntar qual é Só vê se tá com o número grande Né? Ah, mas ficou com esse Lucas Eu não gosto Acho feio Essa é simples É só... É só pra você pegar o material Pra ficar com o material do ETS 2 Porque se você for com o material do... Do LH Ele não vai abrir no jogo Ele vai dar erro Porque ele não reconhece Só vim aqui E colocar o que tava No caso é esse aqui, né? Não, mas eu vou deixar isso aí mesmo Porque até ficou bonito Então... Se você quiser saber Antes de trocar o mate Você vê aqui Qual é o... Quais são o... O material que ele tá usando Tá, galera? É esse Wolf Wolf Decor Aqui você pode usar o mesmo material lá Ou... Ou outro aqui E você muda Ou você muda o nome, tá? Você pode botar o nome que você quiser aí Tá? Lembrando que sempre colocar o mesmo mate Tá, galera? Vou colocar aqui Volante 2 Esse aqui eu coloco um volantinho É porque eu tô sem ideia De colocar o nome do... Dos mates Então eu vou colocar aqui Você tem essa opção no Blender, tá, galera? Quando você for colocar o material Você pode tá fazendo isso, ó Se tiver cheio de mate aqui Você copia o nome do mate Se você lembrar, ó Aí aparece aqui, ó Tudo, ó Tá? Esse aqui Qual é o... Esse é o... Black... Black Plastic Você pode usar até o mesmo Do volante aqui É só você apertar no mais aqui Ele vai criar outro mate Em cima dele E você copia Aí você coloca aqui Vou colocar aqui peças Mas peças sem acento Você nunca... Você nunca deve colocar acento no ETS... É... No ETS 2 Acento nem mate Nem tem OBJ Nem peça Porque ele vai bugar Ele não vai reconhecer no jogo E ele vai dar aquele erro lá Vermelho Que fica as peças vermelhas Tá, galera? É... Peças Aqui eu vou botar peças também E é bom que ele já tá... Ele tá até com o mate, né? Mas é o Black Club E aquele era o Black Plastic Vou aqui Apagar pra ele ficar mais claro E ficar realmente com a cor, tá? É... Vamos lá Aqui agora Vamos ver qual é esse aqui Isso aqui Se eu não tô enganado É o mesmo Então eu vou botar até peças aqui também Pronto Tá peças, eu sei, galera Mas só relembrando, né? Porque não... Não se coloca acento, tá, galera? Toda vez que eu coloco ele buga É... Aqui vamos colocar o... O original Que no caso é esse aqui Eu vou deixar só assim, tá, galera? Eu não vou colocar duas texturas Por quê? Porque no... Eu não sei É engraçado Porque assim, no mate Se no... Se no mate original Vinha como só uma textura Então, é... Se no mate original Se no original Vinha só com uma textura aqui Se você colocar duas Ele sempre fica estranho, tá, galera? Ou ele fica assim Ou ele fica... Ele fica estranho É porque tá cá mesmo Deixa eu colocar aqui, ó Ó, tá vendo que ele fez, ó? Isso E não... Não sei como é que resolve, tá, galera? Tipo assim A mesma coisa Se você pegar um... Um mate de... Um mate lá que tem... Que eu uso muito Que... Eu... Eu aconselho usar pra Chrome, né? Aqui, galera Que vem aqui o mate E aqui embaixo Vem aquele veículo Reflection Se você apagar aquela Reflection Deixar só a cor do jogo É... No caso Só a textura de cima E não tiver duas texturas Ele sempre vai bugar, tá, galera? Ele fica dando erro de log Ele não vai fechar o seu jogo Mas lá em cima No... Na barra de comando Aqui em cima Ele sempre vai ficar dando erro Porque não tem o mate Então é sempre preferível Se... Se você quer colocar duas texturas aqui Então você Pega um mate Que tenha... Que na base original Use duas texturas aqui Por quê? Porque aí não vai dar erro E também você vai conseguir Usar realmente duas texturas Porque tá vendo aqui, ó Olha como ficou Tá vendo, galera? Ele tá bugando a cor Tá vendo? Mas pra mim não importa Porque até porque Eu não gostei disso aqui Eu gostei dele assim É... Sempre lembrando Que coloca Dois looks Dois mates, né, galera? Por quê? Porque se tem Dois looks lá em dobro Não... Em dobro Se tem... É... O look list São dois Então cada peça aqui Tem que colocar Dois materiais Tá, galera? É... Aqui tá com dois E com o mate original Não, aqui é o que acende Então ele vai trocar agora É... Aqui já tá Aqui também Aqui também Aqui também E aqui não Bom, galera Aqui, como eu tinha falado No tutorial Eu tinha visto, né, galera? Ele é feito aquele lá Que tem o simbolozinho Da Scania, tá? É... E ele fica transparente Tá vendo, galera? É o seguinte Esse mate aqui É... Geralmente a gente vai encontrar É... Nos seguintes cantos É... Peraí que eu vou ensinar Onde é que ele coloca Eu vou só Fazer logo aqui Do lume Porque eu vou ter que Apagar isso aqui É... Dá um CTRL-C nele Dá um CTRL-V Mas antes de dar o CTRL-C Eu não sei qual é o nome Eu sei que ele fica branco aqui, ó É... 9, alguma coisa Dá um CTRL-V aqui Apaga Apaga aqui de novo E vamos lá Colocar o primeiro É o... Acho que não precisa nem ver o nome É só ver o que tá branco aqui, né? Só que eu vou colocar aqui Velocímetro Só pra saber Qual é Aqui a gente troca o dashboard Coloca o original do jogo, né? Pronto Pronto Tá tudo ok aqui já, galera É... Agora vamos pra esse aqui Esse aqui é aquele transparente É o mesmo mate, galera Que faz potagem, tá, galera? É... Você pode estar encontrando esse mate É onde? Tem alguns interiores Tem ele, tá, galera? Mas, assim O canto certo mesmo Que eu fico procurando É... Fico procurando não Onde eu sei onde é Tem É o upgrade Vem aqui em decals É... Do vovo novo E é isso aqui É aquele nomezinho lá em cima Que fica aparecendo Que eles colocaram pra trocar, tá, galera? É nada mais Nada menos Que isso aqui, ó Tá vendo? Dá um CTRL-C nele Vem aqui Dá um CTRL-V E pode apagar Seleciono ele É só trocar o mate Tá, galera? Aqui, ó É só ver Tá com o mate Nome gigante Aqui Tá com... O mate tá com o nome gigante, tá? Aqui ele E coloca o original Eu vou colocar aqui Só esse dashboard Por quê? Porque eu vou... Eu vou deixar ele aqui também Eu vou... Eu realmente vou deixar ele aqui E vou colocar o símbolo da Scania Aperta no Tab Que é o de edição Seleciona tudo E vem aqui embaixo Aqui, ó O V, Image, Editor Ele vai tá aqui, tá, galera? Mas a gente vem aqui no dashboard Que é o original Coloca ele aqui Vamos dar... Mapear ele... Deixar ele mapeadinho aqui no canto certo Deixar ele aqui assim Meio assim Pra ele não perder tempo Só pra ele ficar... Aí Só pra ele ficar aí Eu fiz mesmo Só pra deixar... Pra mostrar pra vocês E pra vocês verem no jogo Como vai ficar, tá, galera? É... Feito isso Todos com material Do ETS2 Assim, no caso Esta parte aqui, tá? Do ETS2 E com duas Dois loucos E com... Se tiver dois loucos Com dois... Com dois... Com... Dois mates Aqui tá as variantes No caso é estandarte exclusivo É... Como tem aqui Eu não gosto de mexer aqui Porque geralmente Quando mexe aqui Ele buga também Então a gente vai fazer o seguinte Como a gente fez no interior lá A gente mudou o nome Quando a gente fez aqui, ó Vamos abrir o caminhão aqui O... O que eu fiz, né? Do passado Do... Tutorial passado Tá aqui Ele está da Lone A gente vai trocar Esse nome da variante aqui Tá, galera? Assim Coloca esse nome da variante aqui É... Ou um aqui Ou outro Tá, galera? Como só tem um interior Um tipo de interior lá Então não vai, tipo Trocar a cabine Ficar mais alto Mais baixo Então Você coloca aqui É... Se eu não me engano Tem até... Você pode trocar, tá, galera? Você pode tentar aí Trocar, tá? Eu não vou tentar Porque geralmente Quando eu faço isso Eu não tenho muita sorte Então acaba dando bug Ou ele... Ele buga Sempre ele fica errado Ou ele dá erro Bom Feito tudo aqui Com os machos trocados já Aí a gente pode exportar Vou salvar aqui A gente vai aqui File, File, Export PMD Vai lá na sua parte Onde você está Com o interior do caminhão No caso está aqui Seleciona a 1.4 Para que funcione Na versão 1.19 1.18 Eu já estou na 1.19 Então vai funcionar Para vocês verem E coloquem aí O diretório que você quer que exporte Vehicle, Truque, Scania Né? No caso é a mesma parte Onde está o interior Que a gente fez o tutorial É... Agora é o seguinte Exportou Se não tiver nenhum erro Ele vai exportar de boa Como eu sei que se não deu erro Vem aqui na pasta Window E aqui, ó Toggle, Sist, Console Se exportou Ele vai dizer que exportou Ele vai dizer que exportou Que quando exportou Foi um sucesso, tá? Vai dizer aqui O tempo que levou para exportar Como é pouca coisa Ele exportou em menos de um segundo Isso também vai variar De computador para computador Como eu não tenho computador bom Quando eu faço um caminhão muito pesado Às vezes ele já demorou já Uma vez Dois minutos para exportar Eu acho isso chato, tá galera? Assim, uma diferença Essa é uma diferença Para o ZM, tá? Para o Zmoder Que o Zmoder Mesmo que o caminhão seja pesado Ele exporta rápido, né? Quando ele estava ainda no ZM2 Mesmo que o caminhão fosse pesado Ele exportava rápido No máximo 10 segundos E no Blender não Às vezes ele leva dois minutos Para exportar Quando o caminhão está bem Mas bem pesado mesmo Agora ele vai ajeitar as deaths Tá, galera? Eu já tinha feito aqui Porque como eu falei Eu fiz um tutorial Acabei de fazer um tutorial Mas deu errado Mas é simples A gente abre aqui Vamos abrir aqui as duas deaths Que a gente fez Justino da Lone, né? Vamos fazer o seguinte No Animated Model, né? Que eu falei para vocês No outro tutorial Que era para deixar Como estava Para ele buscar o original do jogo Como a gente não tinha feito Ainda os animes Eu troquei aqui Já pode trocar aqui O nome da pasta Para a mesma do model Que é onde está O seu anime Você também pode estar exportando Para uma pasta diferente Diferente, tá galera? Eu exporto para minhas pastas Só por questão de organização Mas se no caso Você tivesse exportado lá Tipo Veículo, Truque, Scania Anime Aí tinha exportado Nessas pastas É só você colocar aqui Não dá erro, tá galera? Não é obrigatório Está tudo na mesma pasta Aqui na parte de variante É como eu falei lá, tá galera? Vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui A death original do jogo Vamos lá em Veículo Truque Scania Que no caso É o que a gente está Editando interior E procura aqui Esse estandarte Eu geralmente Eu não gosto de copiar isso aqui Porque sempre quando eu copio Eu copio errado, tá galera? Coloca aqui Coloca nos dois interiores Tá galera? Não esquece Coloca sempre nos dois interiores Que você fez Ou no interior só Se você fez só um interior Sempre troca aqui E vamos lá Como você fez um interior stand alone Se você está fazendo um interior stand alone Isso é para você Se não Você pode deixar como está Essa pasta aqui Animation Ela vem com um S No final, tá galera? Mas eu geralmente Como eu faço stand alone Eu apago aqui só um S Ou eu troco o nome Eu apago o S Só para ficar mais fácil Para ficar trocando tudo Eu só apago uma letra e pronto Por quê? Isso ocorre por quê? Porque se você deixar a pasta Animations Que é a pasta Que é o arquivo original do jogo Ele vai ficar dando conflito Com o interior original E como o interior está stand alone E não está substituindo Então vai ficar os dois interiores O meu e o original do jogo Então para não dar erro nenhum E nem outro O que eu faço? Eu tiro a última letra aqui E apago lá Se você quiser trocar esse nome Pode apagar Pode trocar esse nome, tá galera? É O que importa é que tem esse nome É Que tem esse arquivo Para a gente colocar os arquivos PMAs, tá? É É Vamos lá Porque eu troco Para que não dê conflito, tá galera? E fica os dois interiores Cada um com sua PMA Cada um com seu arquivo Cada um no seu lugar Nós podemos botar assim Entre aspas É Trocou aqui Você troca aqui E você abre ele Tanto no bloco de notas Como no notepad Eu gosto do notepad Porque ele é mais organizado Aqui já está com os PMAs originais, né? Porque Por causa do caso passado aí Que eu acabei fazendo tutorial E não dei nada Mas eu faço de novo É só o seguinte Abriu aqui Aqui vai estar com as PMAs originais de jogo Onde é que vocês vão buscar essa PMA? É PMA é universal, tá galera? Não precisa ficar convertendo ele para ETS2 Ou para Não Você precisa pegar e colar lá Vamos lá Interior LH É Vamos ver Interior Interior aqui E aqui na pasta definition Aqui está todos os arquivos dos interiores Que vieram do pack que eu baixei, tá galera? Então é o seguinte Se eu abrir todos aqui, tá galera? Se eu abrir todos os três aqui Eles vão ter essas partes Vão ter essa parte aqui, ó Até aqui, ó Button breaking Parte, né? Sempre vai ter aqui, ó O imperanime O imperanime, tá galera? Então, tipo assim É O LH tem, é igual o ETS2 A única diferença é questão de organização, tá galera? Tá galera? Então, como eu já vou usar o da Scania Então eu vou abrir só o da Scania aqui mesmo E vai ter aqui, ó O imperanime Tá? Esse o imperanime É o anime de parabrisa Esse o wheel anime É o do Do volante Esse aqui é o da temperatura De Olha, se eu não estou enganado Se o meu inglês não está vindo Aqui é o RPM Aqui é o da velocidade Aqui é o do freio Aqui é o da gasolina E essas partes aqui de baixo É Seta pra um lado Seta pro outro É o de Quando você liga o caminhão Que acende lá a luz do A luz de freio Tudo Essas partes aí A da seta Então é tudo É Copia, tá galera? Tudo isso aí Vem até aqui Esse último PMA que tem aqui Do imper Até aqui Copia ele Pode fechar aqui Agora nós vamos lá no animation Naquele arquivo Animation da Death Vehicle Truck Não, não, não Aqui Scane isso Death Vehicle Truck Scane RECAB Interior É Abre o arquivo animation Tá Geralmente Arquivo de ETS2 Quando eles fazem Eles fazem no próprio Aqui No próprio Death do interior Eu não gosto É questão de organização Tá Eu acho feio Só isso Não que dê errado Mas eu gosto de fazer Dessa opção Porque fica mais organizado É Seleciona tudo Do animation Que tá com Que vai evitar Com os originais E cola No lugar deles Né Tá vendo que eu gosto De um negócio Meio organizado Dá um espaço aqui Pronto Salvou Pronto Agora o que a gente vai fazer É Eu fechei nem é precisava A gente vai fazer o seguinte A gente vai aqui ver Veículo Truck Scane RECAB Interior Walter.pma Isso aqui a gente vai buscar No parque do interior original Tá galera Tá aqui interior Ligar Veículo Truck Scane RECAB Interior Interior Vai tá tudo aqui Tudo aqui dentro Aqui vai tá Tudo Né Do interior Do ALH E aqui também Tá as PMAs Tá galera Arquivo.pma PMA 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 Então você seleciona Todos os arquivos PMAs que estão aqui E você não esquece De nenhum Tá galera Então você olha Uma, duas, três vezes Pra que você não esqueça Pra que no jogo Não dê erro E ele não feche Né Eu não vou dizer Aquele nome lá Porque eu não sei falar É Pra não dar crash Né É Crash Eu acho que é isso Eu não sou muito bom Nos inglês Eu sempre olho Tá galera Eu sempre subo aqui Vem devagarinho Vou vendo Tá Se eu não esqueci Tá Vou só ver na terminação Aqui ó Depois do ponto Se tiver algum ponto .pma Que não esteja selecionado É só você selecionar Tá Deu um ctrl c Copiou Só fazer o seguinte Vai lá na pasta Do ETS2 E cria as mesmas pastas Tá galera Veículo Aqui Veículo Truque Eu criei aqui já ScanR-Cab Né Interior E cola Como eu já tenho colado Então vai pedir pra substituir Eu vou substituir Tá todas aqui Tá galera Agora é só Você Compactar seu mod E testar E se Deus quiser Não vai dar erro Né Vamos lá Interior .scs Pronto Vamos aqui Vamos testar Quando eu abrir aí Tá galera Eu sei que vai aparecer Um titã todo horrível Todo faltando peça Mas é porque Eu fiz esse Eu tô fazendo o mod Né E Eu coloquei Todas as peças Aí depois eu decidi Tirar uma pá de peça Colocar como acessório Então no meu caminhão No caso que eu comprei Pra testar Ele não tá aparecendo Porque eu não coloquei As peças ainda Porque eu tô testando Só no sobre No mesmo canto A gente vai testar O interior Então não se assustar Então não se assustem Que esse negócio horrível É porque eu tirei Um monte de peça Coloquei ele Como acessório Vamos lá Aqui Interior Ele vai aparecer Em todos os interiores Lá como a gente fez Quando eu ensinei a vocês E vamos selecionar ele E tá aí Tá galera Tá aí o interior Ele tá meio Bugado Eu tô vendo isso aí E vamos ver O porquê Ele tá puxando Pelo que eu tô vendo aqui Ele tá puxando O interior original Do jogo também Né Ou não Vamos ver Vou selecionar o outro aqui Tá Tá E tá puxando O interior original Do caminhão Do Do Vamos ver Vamos ver Vamos ver realmente Se tá ou não Tá Vamos resolver isso aí Agora Vamos resolver Resolver isso aí De um jeito bem simples E prático Vamos ver aqui É Vou abrir aqui o Blender Vou mais riscar Tá galera Vou mais riscar Por vocês Tá Eu vou trocar Aquele bendito nome Lá do Vocês vão ver Eu vou trocar O nome aqui do anime Eu vou tirar Assim Eu vou fazer isso aqui Só porque é um jeito Simples e prático Tá Eu vou selecionar aqui O anime Vem aqui Em nome da variante Aqui Eu vou trocar Eu vou colocar Em letra maiúscula Tá galera Seleciono O caps look E coloco aqui O nome normal E ok Pronto Tá normal aqui Agora vamos exportar E ver se vai dar erro Ou não Se não der erro Aqui então Lá no jogo Consequentemente Não vai dar erro Nova pasta Aqui na Scania É 1.4 Vamos lá Veículo Truque Scania Se não der erro Aqui então Passa batido lá Tá galera Vamos só Conferir aqui Conferir aqui É não deu erro Então consequentemente Lá não vai dar erro não Também não Como é só normal Então eu não preciso Vou precisar copiar lá E colar Dá pra me Próprio escrever aqui Porque tacar batido aqui Eu não sei Não consigo escrever O nome normal Então vamos lá Normal Ctrl C Dá um Ctrl V aqui Salva tudo Apaga tudo E aqui Vamos lá Eu achei que Eu ia fazer um tutorial Na média dos 20 minutos Mas eu acabo falando demais Né galera Eu sei Mas eu acabo falando demais Tá galera Não é porque eu falo demais Mas é porque O meu intuito é ensinar vocês Pra que vocês não tenham dúvida Tá galera Então tipo Ensinar vocês O máximo que eu sei O máximo que eu posso passar De informação pra vocês Pra que vocês não precisem Ficar em dúvida Ficar perguntando em comentário Porque as vezes Eu não tenho tempo Eu não consigo responder Né Geralmente eu consigo responder Aí uma hora depois Duas As vezes eu demoro Mas Mas A minha intenção É sempre deixar vocês Bem informados E sobre tudo Tá galera Se vocês conseguirem fazer tudo Sempre ficar Pra não ficar em dúvida Tá galera Então esse é o meu intuito Por isso que eu demoro As vezes eu tô acabando Tô demorando muito No canal E Assim Eu achei que o povo Não ia gostar Mas até que o povo Tá Falando Tá dizendo que eu Que tá bom o tutorial Que eu Explico bem E esse realmente É o intuito Do Do canal Ele deu erro De novo Então aqui A gente vai ver É o seguinte Deixa eu abrir aqui O log Pra ver Veículo Truco Scanner Cabe Aqui tá dizendo Que ele não tá achando Né Então ele vai fazer O seguinte O que é estranho De ele dizer Que não tá achando É porque Ele tá Tá tudo aqui No canto original Tá tudo aqui Então ele vai fazer o seguinte Pra resolver esse erro Aí Então não é o erro No O erro Não tá no anime Então ele vai fazer o seguinte Vamos abrir O O O Interior O original do jogo E vamos ver aí O que é Isso aí Deixa eu ver se eu tenho Salvo aqui Que eu acho Meio difícil Eu acho que eu não salvei Tá Não Não salvei Como eu não salvei Eu vou abrir aqui O interior Nova pasta Sempre com a pasta Antes da veículo Igual o ETS2 Veículo Truco Scan R-Cave Model Vamos lá É Até é bom ter acontecido Isso é pra lembrar vocês Tá galera Um errinho Bem consequente Que tem É galera Quando importa um Truco Ou importa um Qualquer coisa Ele sempre vai acontecer O seguinte Tá galera Eu vou explicar vocês Ó Ó Sabia galera Por isso que tá dando Um erro Porque os arquivos Ainda Esses arquivos Do original do jogo Tavam aqui Um erro bem consequente Vai acontecer Sempre Quando você Abrir Tudo que Que tiver preto Tá galera Ou mais simples Tudo que você selecionar Aqui Seleciona qualquer mate Deixe aí É porque eu peguei ali Que eu já sei Que aqui Que tá errado De tanto mexer Todas as texturas Que tiver Com esse NotFond É porque Ele não abriu Ele não achou Na pasta E o que Que a gente vai fazer Aqui mesmo Tá galera Nesse Num mesmo Aqui Dá pra resolver Todos esses arquivos É só fazer o seguinte É Lembra qual é o arquivo Daí Que no caso É esse Farmiro Tá Apaga esse nome NotFond Que eu acho feio E você É só você abrir Novo arquivo Tá galera Então você Tira aquela parte Do outro fundo E vem aqui embaixo Desktop Então vamos na base Vehicle Truck Upgrade Eu acho que é aqui Se eu não tô enganado Vamos lá Não, não É aqui ó Base Material Inveriment É esse nome aí Que eu tentei falar Mesmo Farmiro Reflection Selecionou Pronto Tá aí Tá aí É Agora galera Pra não ter Ficar clicando num Clicando no outro Voltando É só fazer aqui No caso Você decora Qual é o mate Que tá aí E você vem aqui E todos que tem NotFond Você É só abrir Esse Close Meal Reflection Fica no mesmo canto Que lá Tá galera Só muda o nome Base Material Esse nome aí Que eu não sei falar E tá aqui Close Meal Reflection Selecionou Tá galera Vai ficar assim mesmo Bugado Mas é porque É o do outro Aqui ó Só pra mostrar pra vocês Que dizem bugou Aqui ó No caso Esse é o do lado Esquerdo É só pra não ter Que ficar É certo Já galera Sempre Três vão bugar No caso Se você importar Um caminhão Sempre vai ser O Vehicle Reflection O do Glass Que é o do vidro Ele sempre vai bugar Ele nunca vai abrir Com ele Vai ser o Vehicle Reflection O Glass E o Envy Esse Envy Que é também É do Glass Esse é do Glass O do Glass Fica aqui Vehicle Truck Charity Esse Glass É X Tanto faz Um ou outro Tá galera Esse Glass é X Aqui no caso É o do Glass Lá É Glass Vamos lá O próximo Dashboard Esse Dashboard Fica aqui Em Base Vehicle Truck É em Charity Também Tá aqui ele Dashboard Tá Tá aqui ele Vamos lá É Tem o GPS Esse do GPS É o mesmo Dashboard É o mesmo Tá galera Só vai mudar A questão de mate Então vai As veículos Troco Mesma ladainha Dashboard De novo Seleciono Ok Vamos lá GPS Agora tem Esse preto Aqui Ele não achou O preto Preto Esse preto Aqui É Esse preto Aqui Foi uma textura Que eu coloquei Tá galera Então não tá Lá na base Tá Na verdade Tá onde você Deixou Tá Então vou selecionar Aqui de novo É E agora é só ver Se tem algum Ainda Algum Notifund Por isso que eu Gosto Por isso que eu tô Dizendo pra você Apagar o Notifund Porque Se tiver algum Notifund Aqui Você ainda vai Descobrir Tá galera Então como não tem Mais nenhum Então aqui é só A gente colocar Ou voltar O mate Original dele Pronto Tá aí Ó Do vidro Tá vendo Glass Não tem nenhum Notifund Pronto Dá um Só Pra mim ter certeza Mesmo que não tem Nenhuma peça Do jogo original Seguro Alt E H Se não aparecer Nenhuma peça Tá galera Do original Do jogo É porque não tem Só vai aparecer A peça do original Não É porque é o seguinte Se você selecionar Ela E que você quiser Tipo Fazer isso aqui Ó Vou aqui Model Base Se você quiser Fazer isso aqui Ó O H O H é o atalho Tá galera Ó E se você quiser Fazer isso Voltar aqui É só você Apertar Alt H Esse Alt H Ele só tem Um problema Se você Apagar Tirar um monte De peça Aqui Tá galera Quando você Quando você Apertar Quando você apertar O Alt H Vai voltar Tudo Tá Não vai Voltar Só algumas Peças Tá Então é isso Era por isso Que estava bugando Lá no jogo Tá galera É porque Tem uma peça Original Aqui ainda Tá Então é isso Aí Vamos exportar De novo Eu vou salvar Aqui Só pra não Só pra ficar Aqui mesmo Salvo Pra algum Tutorial Ou fazer Alguma coisa Tá É File Export Pmd Exporta Lá de novo Vamos lá É nova Pasta Scania É Esse nome Que eu coloquei Da Scania Veículo Truque Scania Né Vamos lá Exportar Então galera Esse nome aí Não tinha nada a ver Lá com aquele Nome normal Nem nada Mas se você quiser Ir lá Colocar o nome Lá Tá Mas se tivesse Deixado Standard Lá Com aquele mesmo Nome Que eu coloquei Também funcionaria O erro aqui Foi meu Eu peço desculpa Até Tá Mas eu espero Que até que você Possa ter aprendido Alguma coisa Com esse erro Tá É Sempre ficar atento Realmente eu sou Meio desligado Pra essas coisas E vamos lá Testar no jogo É Aquele erro Lá Dos PMIs Eu não Entendi ainda Eu vou ver Vou tentar arrumar Mas basicamente É aquilo Tá galera É aquilo Aquilo tá certo Eu não sei Eu não sei O que aconteceu Mas eu acho estranho Aqui tá dando Aquele erro Lá Porque Porque mesmo Dando aquele erro O erro lá Tá dizendo É como se você Tivesse escrevendo Errado O nome das PMIs Mas as PMIs Estão lá Principalmente E também estão No locais Corretos Onde eles deveriam Estar Tá galera Então eu não entendi Mas não seja Nenhum erro Que feche o jogo Até porque Se fosse pra fechar O jogo Ele já teria Fechado aqui Mesmo no sobre E não jogando É Interior Interior scan Aqui Aí galera Agora Apareceu Apareceu ele Todo aqui Aqui No outro look Aí tá Os interiores Aí Anime Nos seus devidos Lugares Tá galera Deixa eu ver Se tá dando Aquele erro Tá dando Esse erro Aí Mas eu ainda Não entendi Até porque Tem esse erro Aqui Parking Esse parking Ele é Do freio estacionário Tem aí Dando erro De RPM Do velocímetro Mas estão todos Aqui No lugar Tá galera Tá vendo Tá aqui Tá ele aqui Tá ele aqui Tá ele aqui Ele aqui O volante aqui Pisca aqui E o que tá no lugar Eu vou dizendo Logo a vocês Não é um erro Que vai fechar o jogo Tá galera Vocês Mudem de pasta Tentem fazer Alguma coisa Que tá Errado Não fiz nada Errado Eu acho que pode ser Com o jogo Eu não sei É isso aí galera Vou deixando Tutorial por aqui Se você gostou Clica no gostei Tá galera Qualquer coisa De errado Pode comentar Qualquer dúvida Pode comentar Porque eu Eu ajudo Eu tô aqui Pra ajudar Esse é o intuito Das videoaulas Peço desculpa Por ter ficado Muito grande Eu sei que eu Explico demais Mas é isso aí Que eu quero Eu quero que vocês Aprendam Quero que vocês Façam E deixar vocês Com o mínimo De dúvidas Possíveis Tá galera E é isso aí Espero ter ajudado Vocês Espero que vocês Cliquem aí No gostei Amanhã não Quer dizer Hoje não Mas próxima semana Eu vou fazer O tutorial Durante a semana De como converter O caminhão do zero Do LH Do GTS De qualquer Versão do jogo E é isso aí Espero ter ajudado Vocês E valeu galera E é nóis Valeu aí Tchau Tchau